Ai, eu vou te dizer Que linda, vai pra minha coleção Aqui é o nosso projeto Crescer Já fica aí o aviso pra quem quiser Linda, linda mesmo Muito bacana, vem Bira, vem Bira Número 4, hein, não passa nada Zaneiro Miguel já conhece Se fizer uma visita pra gente lá Ah, é merecido Linda, linda, gostei E olha que mulher é jogadora Tem uns vídeos dela aí, jogando na arena Fute nova Ah, eu sou goleadora E ela vai gol Aí, ó